O deputado Dr. Jean Freire, o segundo vice-presidente da Assembleia, acaba de abrir a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. E agora, teremos a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ordinária da 19ª Legislatura, em 13 de julho de 2021. A presidência dos deputados, Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Alencar da Silveira, Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Sequeira, o deputado André Quintão, a deputada Andréa de Jesus, os deputados Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Sergueira, os deputados Bernardo Lucita, Betão, Betinho, Pinto, Coelho, Bosco, Braulo Braço, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celino Citrocello, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Santo, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, Os deputados delegada Alí Grilo, Torgal Andrada, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bixis, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleico Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Paladades, Elita Arquino, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, Os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Gennaro, a deputada Leninha, os deputados Léo Portela, Leonid Bolsa, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Leilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Inel, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Roberta Andrade, a deputada Rosângela Reis, e os deputados Sargento Rodrigo Sábio Sousa Cruz, Thiago Cota, Tito Torre, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Guilhermes e Zé Reis. A deputada Beatriz Sergueira, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que vem à mesa requerimento do deputado André Quintão solicitando a manutenção da pauta desta reunião, na ordem em que foi publicada. A seguir, o presidente suspende a reunião por dois minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, é o referido requerimento submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de resolução número 109-2021, fazendo uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, aos deputados Alencar da Silveira e Júnior, Guilherme da Cunha. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por cinco minutos, devido a problemas técnicos. Reaberto os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto aos deputados Cristiano Silveira, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Bartô, Cleitinho Azevedo, Boço, Coronel Santo, Bruno Enger, Arnaldo Silva. E após questão de ordem suscitada pelo deputado Alencar da Silveira, Júnior, o deputado delegado é alegre. A contínua são submetido à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto Salvinentes e rejeitadas as emendas número 1 e 2. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de resolução nº 109-2021. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 4.334-2017, são submetido à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto Salvinentes e a emenda número 1 rejeitada a emenda número 2. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto nº 4.334-2017, com a emenda número 1. Na ausência são submetido à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 1.389-2015, na forma do substitutivo nº 1, 191-2019, na forma do substitutivo nº 1, 939-2019, com a emenda nº 1, 1.258-2019, na forma do substitutivo nº 1, e nº 1.269-2019, na forma do substitutivo nº 1. Isso pôs-lo do presidente, em atenção à questão de ódio, solicitada pelo deputado Bruno Enger, determina seja feito um minuto de silêncio em homenagem ao povo cubano. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, dó para aprovada. A reunião está suspensa por alguns instantes. E reabriu a reunião ordinária desta terça-feira. Vamos ver agora a sequência dos trabalhos. com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, deputado doutor Jean Freire. Boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas que nos acompanham de forma remota. Todo o povo mineiro que nos acompanha através das redes sociais, a TV Assembleia, equipes técnicas. E hoje, doutor Jean, é um dia emblemático, que é o dia de celebração dos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E como uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu não posso deixar essa data passar sem tecer aqui alguns comentários. Frente a essa, inclusive, que o senhor compõe conosco, que também coordena brilhantemente os trabalhos nos vários eixos que nós definimos. É importante lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz vários aspectos para essa norma que tem como prioridade cuidar e garantir o direito das crianças e adolescentes. E uma das responsabilidades que o Estatuto da Criança traz bem claro é que a responsabilidade de zelar pelos direitos das crianças e do Adolescente é uma responsabilidade compartilhada entre a sociedade, a família e o Estado. Então, pensando nesse tripé, sociedade, família e Estado, é que a gente se debruça em cima de todos os aspectos das políticas públicas em qual das crianças e adolescentes para garantir que elas, de fato, sejam respeitadas, que elas, de fato, tenham seus direitos garantidos. A Frente Parlamentar, ela completa esse ano, esse mês, dois anos. E somos três coordenadores. Uma frente superpartidária, composta por mim, pelo deputado doutor Jair Fleire, pela deputada Laura Serrano, que temos o compromisso de trabalhar dentro da Assembleia Legislativa a fim de garantir toda uma estrutura necessária para as nossas crianças e adolescentes. Ao longo desse tempo, nós fizemos várias audiências públicas, discutimos a questão da alimentação saudável, discutimos a questão da aprendizagem profissional dos adolescentes. Recentemente, nesse ano, fizemos a audiência, lembrando o Maio Laranja, que é uma data que a gente trabalha a prevenção e o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Cobramos do Estado as políticas públicas, fiscalizamos as ações, entregamos, no ano passado, nessa mesma data, na data em que o ECA completava 30 anos, ao presidente Agostinho Patrus, um manifesto que trazia os desafios para o pleno cumprimento do ECA no Estado de Minas Gerais. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente seja uma legislação avançada, nós sabemos que ainda há muito o que se melhorar, há muito o que garantirmos para ter pleno atendimento a esse perfil tão importante na nossa população. À nossa frente, eu quero destacar aqui que o papel, nós temos alguns compromissos, e o nosso compromisso é o compromisso de fortalecer o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, fortalecer os conselhos de políticas públicas e os conselhos tutelares. Nós mantemos, mesmo em uma dinâmica afetada pela pandemia do Covid-19, reuniões remotas, fazemos constantemente gravações de vídeos para sensibilização, para divulgação das informações e ações que despertem a nossa sociedade para a atenção no cuidado com as nossas crianças. Eu quero lembrar que, a cada ano, os desafios aumentam. E, com a pandemia, ficamos muito comprometidos na garantia da segurança das nossas crianças. As redes de apoio, como a escola, por exemplo, importante rede de apoio para todas as famílias, especialmente para as famílias menos favorecidas, foi rompido. Essa rede de apoio não funcionou e só está se restabelecendo agora, um ano e quatro meses após o início dessa terrível pandemia, onde, muitas vezes, as nossas crianças fazem, na escola, a sua única refeição ou a sua melhor refeição. Essa foi uma rede de apoio muito importante e que todos nós sentimos falta, não só as pessoas que cuidam dessas crianças e adolescentes, como as próprias crianças e adolescentes. Sabemos que a maioria dos casos de violência sexual e maus tratos, infelizmente, são praticados por familiares e familiares próximos às nossas crianças. E, nessa pandemia, tivemos também altos índices que relataram aí o aumento das violências sexuais, uma vez que as nossas crianças e adolescentes passaram mais tempo ao lado dos seus agressores. da mesma forma, da mesma forma, eu quero destacar aqui a preocupação e também registro de aumento do trabalho infantil. A pandemia, que acentua as desigualdades sociais, que amplia todas as dificuldades já existentes no nosso Brasil e em Minas Gerais, ele também traz um aumento do trabalho infantil. Vimos aqui pelas ruas da nossa capital e por diversas ruas nos municípios, mais crianças pedindo esmolas, mais crianças vendendo balas, mais crianças trabalhando num momento em que não era o momento do seu trabalho. O empobrecimento, com o empobrecimento, as crianças estão mais expostas e todos nós precisamos estar atentos a esse momento, precisamos fortalecer os programas e as ações de combate à evasão escolar, que será também um desafio, embora estamos retomando todas as atividades, ainda será um desafio manter todas as nossas crianças e adolescentes na escola. Temos, inclusive, um projeto de lei apresentado aqui na casa, o projeto 55 de 2019, que tem essa preocupação da garantia aí do combate à evasão escolar. Quero dizer também que, preocupada com a questão desse agravamento das desigualdades sociais, na última sessão da Assembleia Fiscaliza, na audiência em que estivemos com a Secretaria de Estado de Educação, eu cobrei o cumprimento da Lei Federal 13.935 de 2019, para que ela seja cumprida aqui no Estado e é a lei que inclui os assistentes sociais e os psicólogos nas escolas de ensino básico. e são profissionais muito importantes e será muito necessário a presença deles conosco para garantir que dentro da escola a gente consiga, de fato, também atender a essas especificidades sociais que vão recair sobre as escolas. Nessa audiência da Assembleia Fiscaliza, a secretária Júlia Santana fez um comunicado dizendo que o Estado está trabalhando para o cumprimento dessa legislação, abrindo cerca de 400 vagas para a contratação de assistentes sociais e psicólogos. Nós já notificamos, já fizemos o requerimento, estamos demandando também um diálogo com a Secretaria para entender como vai ser a implementação desse serviço nas redes de ensino básico do Estado. Mas é uma vitória e eu gostaria de, muito em breve, poder estar aqui novamente no plenário dizendo dessa experiência, dada inclusive do Dr. Jean, que o tema da minha acertação quando concluí o meu curso de serviço social foi justamente a importância dos assistentes sociais na escola. Eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar todos e todas a acompanhar conosco a semana de atividades que está sendo organizada, que foi organizada pelo Grupo de Articulação do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte e Minas Gerais, que começou ontem e que vai até sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã no canal do YouTube do Fefkang, com diversos temas como políticas públicas, orçamento, sistema socioeducativo, legislações e conselhos tutelares e conselhos de direito. Quero renovar aqui o compromisso da Frente Parlamentar e o seu e o meu de garantia de oportunidades iguais, especialmente considerando as crianças em situações de vulnerabilidades, considerando a questão importantíssima da educação, do acesso à saúde, a políticas de esporte, lazer e a dignidade. Eu quero aqui também saudar, cumprimentar o Tribunal de Justiça, que por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, através da doutora Valéria, disponibilizou esse Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com algumas legislações complementares, demonstrando também o compromisso em divulgar, em fortalecer o conhecimento dessa legislação tão importante. Recebi aqui das mãos da doutora Valéria e estou aqui apresentando porque realmente é um conteúdo que precisa ser acompanhado por todos. Eu quero dizer que, lamentavelmente, neste último final de semana, a gente assistiu, através dos noticiários de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Brasil como um todo, várias notícias trágicas que envolvem crianças. Tivemos uma criança morta aqui em Belo Horizonte, aqui na rua Antônio Aleixo, pertinho de nós da Assembleia, uma criança de seis anos de idade. a situação ainda está sendo estudada pela Polícia Civil. Tivemos uma criança que foi morta, uma menina, salvo me engano, quatro anos de idade em São Paulo, que foi baleada, foi morta por uma briga de vizinhos, por uma vaga de estacionamento num prédio. Tivemos uma outra criança baleada, enfim, estou trazendo esses três exemplos aqui para mostrar o quanto que nós temos responsabilidade no cuidado com as nossas crianças e adolescentes e que não é um cuidado apenas da família. Precisamos que toda a sociedade tenha compromisso com esse perfil populacional que é grande e que também foi um perfil muito acometido pelo Covid-19 e que, quando a gente pensa na questão da violência urbana, a gente não pode esquecer que as nossas crianças também perdem as suas vidas com armas de fogo, perdem as suas vidas por negligência, perdem as suas vidas por questões de saúde mental e emocional dos que a ela acompanham. Lamentavelmente, presidente, a gente tem também um trágico caso, que é o caso do menino Henri, no Rio de Janeiro, em que nós assistimos uma família que demorou para tomar as providências e que acabou culminando aí na morte dessa criança. Destacar a importância do DISC-100, que é o canal para casos de violência contra criança e adolescente. Quem estiver acompanhando alguma situação, precisar fazer alguma denúncia, use o DISC-100. Temos também o canal 180 para casos de violência doméstica e temos também o 190, que é o canal da polícia militar. e eu convido e convoco todos e todas a não negligenciarem o cuidado com as nossas crianças e adolescentes e fazer sim as denúncias quando necessário for. Para encerrar, presidente, eu vou destacar aqui todas as instituições, todos os entes que assinaram conosco no ano passado, o manifesto que foi entregue aqui na Assembleia Legislativa, nas mãos do deputado e presidente da Casa Agostinho Patrus, também foi entregue à CEDESI, nas mãos da secretária Elisabeth Jucá, e também foi entregue ao governador com as nossas manifestações, com os pontos que precisamos que sejam observados para garantir o direito das nossas crianças e adolescentes. Assinaram o manifesto deputado estadual Ana Paula Siqueira, deputado estadual doutor Jean Freire, deputado estadual Laura Serrano, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável Núcleo Minas Gerais, ANDI Comunicações e Direitos, Associação Papa João 23 no Brasil, Avante Educação e Mobilização Social, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Conselho Regional de Nutricionistas da Nona Região Minas Gerais, Conselho Regional de Psicologia, Defensoria Pública de Minas Gerais, FECTIPA, Fórum de Erraticação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, FECTIPA, Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente do Estado de Minas Gerais, Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde, Rede Internacional de Defesa dos Direitos de Amamentar, Instituto Brasileiro Missão de Mãe, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Instituto DH, Promoção, Pesquisa, Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, Ministério Público do Trabalho, Coordenadoria da Infância, Movimento BH pela Infância, Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, Pastoral do Menor, Regional Leste 2, Estado de Minas Gerais e Espírito Santo, Rede Brasileira de Infância e Consumo e Rede Cidadão. A essas todas as instituições, aos senhores e senhoras deputados que assinaram conosco esse manifesto, eu faço aqui também uma saudação e reafirmo o meu compromisso na defesa das nossas crianças e adolescentes de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, 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 presidente. Obrigada, 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 Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que foram recebidas nessa reunião as seguintes correspondências. Mensagem número 137-2021 do Governador do Estado encaminhando a proposta de emenda à Constituição 71-2021 que libera os artigos 139-240 e 140 da Constituição do Estado que altera os artigos 139-140 da Constituição do Estado. Mensagem 138-2021 do Governador do Estado encaminhando o projeto de lei número 2928-2021 que cria autarquia Departamento de Trânsito em Minas Gerais e institui as carreiras que especifica e dá outras providências. Mensagem 139-2021 do Governador do Estado encaminhando o projeto de lei complementar 64-2021 que contém o Estatuto Disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Mensagem 140-2021 do Governador do Estado encaminhando o projeto de lei complementar 65-2021 que altera a lei complementar número 129-209-2013 que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis aumenta a quantitativa de cargos carreiras do Polícia Civil de Minas Gerais. Ofício número 812-2021 do Presidente do Tribunal de Contas encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao primeiro trimestre de 2021. A mesa da Assembleia Legislativa necessita de Minas Gerais no uso das suas distribuições do artigo as distribuições que lhe confere os artigos 74-79-1 e 115-A para o primeiro segundo do Regimento Interno e considerando a imprensibilidade do investimento em infraestrutura para a retomada do crescimento econômico de Minas Gerais e no Brasil a necessidade de superação dos problemas de mobilidade e de logística a existência de estrutura ferroviária subutilizada ou abandonada em diversos pontos do Estado de Minas Gerais as possibilidades de aprimoramento do transporte de carga e de passageiros por meio de recuperação e de ampliação de malha ferroviária do Estado a relevância do debate sobre a renovação das concessões ferroviárias e a importância econômica histórica e sociocultural das ferrovias mineiras e sua relevância para o patrimônio público decide artigo 1 fica criada a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras com fulcro no artigo 115 a inciso terceiro regimento interno com a finalidade de fomentar debates sobre a potencialidade do transporte ferroviário de cargos e passageiros discutir as possibilidades de investimento em ferrovias mineiras bem como seus impactos ampliar a discussão em torno da renovação das concessões ferroviárias e suas contrapartidas necessárias promover ações que visem a recuperação e ampliação da malha ferroviária do Estado e combater o descaso com patrimônio ferroviário de caráter histórico artigo 2 a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver intercessão temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observados nos artigos 128 seguintes do regimento interno artigo 3 a vigência dessa comissão será de um ano prorrogado por uma vez nos termos do inciso primeiro do parágrafo terceiro do artigo 115 alinhado ao regimento interno artigo 4 a comissão extraordinária para ferrovias mineiras apresentará à mesa da Assembleia relatório de suas atividades nos termos do parágrafo 5 do artigo 115 alinhado ao regimento interno artigo 5 dessa decisão entre em vigor na data de sua publicação sala das reuniões da mesa da Assembleia 13 de julho de 2021 deputado Agostinho Patrus deputado Antônio Carlos Arantes deputado deputado Alencar da Silveira deputado Tadeu Martins deputado Carlos Henrique deputado Arno Santiago Acordo Acordo de Líderes Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Os deputados que subscrevem representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam que sejam recebidos na Comissão de Fiscalização Financeira o substitutivo número 1 e a emenda número 244 do projeto de lei número 2.508 de 2021 sala das reuniões 13 de julho de 2021 Cássio Soares Raul Belém André Quintão Inácio Franco Luiz Gomes A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento A presidência no uso de suas atribuições reforma das paixas anterior determina que o projeto de lei número 2001 e 2020 da deputada Beatriz Sequeira que havia sido encaminhada ao Colégio de Líder seja distribuída às Comissões de Justiça de Educação e Fiscalização Financeira para aparecer em razão da natureza na matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento mesa da Assembleia 13 de julho 2021 A presidência no uso de suas atribuições reforma das paixas anterior determina que o projeto de lei no 1915 de 2020 do deputado Carlos Pimenta que havia sido encaminhado ao Colégio de Líder seja distribuída às Comissões de Justiça e de Saúde para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 de Regimento Interno ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento mesa da Assembleia 13 de julho 2021 A presidência no uso de suas atribuições reforma das paixas anterior determina que o projeto de lei no 2050 de 2020 do deputado Carlos Pimenta que havia sido encaminhado ao Colégio de Líder seja distribuída às Comissões de Justiça e Educação de Saúde e Fiscalização Financeira para aparecer em razão da natureza da matéria no sermo do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento A presidência no uso de suas atribuições reforma das paixas anterior determina que o projeto de lei no 2082 de 2020 do deputado Carlos Pimenta que havia sido encaminhado ao Colégio de Líder seja distribuída às Comissões de Justiça de Saúde e de Fiscalização Financeira para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento A presidência da Assembleia 13 de julho de 2021 A presidência no uso de suas atribuições reforma das paixas anterior ao projeto de lei 1155 2015 deputado Alencar da Silveira Júnior por aguardar a semelhança entre si mesmo da Assembleia de 3 de julho de 2021 A presidência no uso de sua atribuição reforma das paixas anterior e determina que o projeto de lei no 1975 2020 deputado Celinho Cidrocel que havia sido encaminhado ao Colégio Líder seja anexado ao projeto de lei no 1155 2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior por aguardar por guardar a semelhança entre si mesmo da Assembleia de 3 de julho de 2021 A presidência no uso de suas atribuições reforma das paixas anterior determina que a anexação do projeto de lei no 2184 2020 do deputado Zé Reis ao projeto de lei no 1155 2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior por guardar a semelhança entre si mesmo da Assembleia de 3 de julho de 2021 A presidência informa ao plenário que o projeto de lei no 2770 2015 recebeu quanto ao médio parecer contrário das condições de educação e de fiscalização financeira as quais foi distribuído sendo considerado rejeitado nos termos do artigo 191 do regimento interno informa ainda que o prazo para a apresentação do recurso previsto no artigo 104 do regimento interno inicia-se com a publicação desse despacho mesmo da Assembleia de 3 de julho de 2021 da Comissão de Ética e Decordo Parlamentar informando o recebimento da reunião extraordinária realizada em 8 de 5 de 2021 dados e apresentações número 1 2 está anexada a representação número 1 3 4 e 5 2021 ciente publica comunicações as comunicações permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de defesa do consumidor de direitos humanos reunião extraordinária de 7 do 7 2021 comissão do meio ambiente reunião extraordinária 9 do 7 2021 e comissão de administração pública reunião extraordinária de 12 do 7 2021 ciente publica comunicado da CPI dos furas-filas da vacinação informando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando relatório final cientes publicos para os fins do capítulo do artigo 114 de regimento interno pela ordem presidente pela ordem deputado do arturo presidente só reforçar aqui é uma pequena vitória né é um caminho nós estamos caminhando para isso hoje na CCJ comissão que aprovou o nosso projeto de lei na verdade a lei está no Dalmo né mas nosso projeto foi anexado ao dele e junto com conversas com ele a gente conseguiu passá-lo na íntegra no substitutivo então a educação caminha para ser essencial é uma luta que vem travando já há muito tempo né desde o meio do ano passado a gente vem buscando muito para manter as escolas abertas mobilizamos milhares de pessoas vimos pessoas nascendo na mobilização pessoas realmente se acendendo e entendendo o papel de cidadão que é realmente lutar pelo aquilo que eles entendem mais correto e agora a gente vê no começo do ano a pressão ficando tão forte onde que os deputados todos começaram a se mobilizar em prol de outras aulas teve frente parlamentar com mais de 41 deputados que é a maioria dessa casa teve o próprio projeto onde eu entrei como primeiro signatário havendo mais 15 deputados mais 14 deputados assinando junto com a gente e agora esse projeto sendo considerado como substitutivo ao projeto do DALM tudo conversado para que educação seja essencial assim sendo uma grande vitória para a educação então não poderia deixar passar no branco aqui obrigado presidente muito obrigado pela ordem deputado Gil pela ordem presidente eu quero parabenizar primeiramente a Assembleia Legislativa na pessoa do nosso presidente Augustinho Patrus acabou de se prolongar a PEC 68 que vai levar os recursos de um bilhão e meio do acidente da Vale para os municípios para aplicar em educação saúde e infraestrutura então eu quero parabenizar todos os deputados e deputados também mais de 70 votaram a favor e isso faz com que os municípios possam receber esses recursos com mais celeridade para aplicar em saúde educação infraestrutura assistência social saneamento básico enfim o prefeito que está mais perto do cidadão ele juntamente com os vereadores é que vão poder saber onde aplicar melhor esse recurso logicamente que o prefeito vai ser fiscalizado pela Câmara Municipal pelo Tribunal de Contas pela própria Assembleia Legislativa enfim por todos os órgãos de controle mas é importante salientar e parabenizar o presidente Augustinho Patrus que costurou na casa esse entendimento para que os municípios pudessem receber esses recursos com maior celeridade que eles possam ser aplicados aonde cada município necessita da sua prioridade então eu quero saudar o presidente Augustinho Patrus saudar todos os deputados que votaram e eu tenho certeza que o governo também vai dar celeridade para que esses recursos possam chegar o quanto antes nos municípios de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Gil a presidência comunica que foram aprovados os concursos nos termos do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 8.199 8.225 8.692 8.693 8.695 8.697 e 8.698 2021 da comissão de segurança pública 8.651 8.652 8.654 8.657 2021 da comissão de administração pública 8.663 8.665 8.667 8.672 a 8.677 8.683 8.683 2021 da comissão de direitos humanos 8.702 8.655 8.677 2021 da comissão de meio ambiente 8.709 8.710 2021 da comissão de cultura publique-se para os fins do artigo 104 regimento interno em 3 de julho 2021 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 14 às 10 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a hora do dia a ser publicada foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas